Olá, minhas princesas! Vamos nos arrumar juntas hoje? Vamos lá, então! Bom, eu vou começar pelo meu cabelo, que já tava com um prancha e tudo, mas como eu dormi, ele ficou marcado e eu não gosto muito. Então eu começo dividindo aí ao meio, né? Eu divido em quatro partes e vou passando a prancha de novo, assim, mas passo mais por cima, assim, sabe? Não, eu não passo certinho. Só pra pontinha ficar bonita e ir mais baixinho. E sempre que eu termino de fazer a chapinha, eu gosto de prender o cabelo pra ele ficar mais comportado, digamos assim. Depois eu prendo a franja pro rosto ficar livre, né, gente? E eu começo a maquiagem com um primer, já que eu queria que a maquiagem durasse o dia inteiro. Eu fiz com um BB Cream da L'Oreal, a pele, né? E eu gosto muito desse BB Cream, gente. Eu acho a cobertura dele ótima, sabe? E ele é bem sequinho também, eu gosto bastante. E eu acho que ele hidrata a pele também, eu amo, gente, de paixão. E é um preço acessível, sabe? E dura bastante. Então eu espalho em tudo, passo com o pincel, depois venho com os dedos. E eu esqueci de passar o corretivo amarelo antes do BB Cream, então depois eu passei mesmo assim. Dei uma espalhadinha por causa das olheiras, é sempre bom ter um corretivo amarelo. Essa é a minha dica pras meninas que têm olheiras que nem eu, gente. Então eu espalho dando batidinhas com o pincel e dando puxadinhas assim, leves, tá? Não espalha de um lado pro outro, porque você só vai espalhar o produto, não vai deixar ele fixo. E depois eu passo um corretivo clarinho da Natura Faces. E com batidinhas também. Depois pra, sei lá, esse... Olha a minha cara, ficou muito engraçada. Eu passo o pó da Vult. E a sobrancelha, eu gosto de deixar ela mais marcadinha, mais realçada, assim, onde tem falinhas cobri-las, né? Então eu uso uma sombra preta opaca. Da Fens, essa daí, e um pincelzinho chanfrado, gente. E depois, pra deixar a sobrancelha no lugar, eu passo um rímel em color. Vou fazer o contorno no nariz, vou usar esse pó mais escuro. Dou uma assopradinha pra não ficar tão forte, assim. E marco, gente, essa parte aí do nariz. Depois eu esfumo bem e fica ótimo. Eu gosto bastante. Usei esse rímel da Colossal, essa máscara de cílios da Colossal Amarelinho. Eu gosto bastante. E dá bastante volume. Faço o contorno também nas bochechas, na papadinha, né? Pra ver se dá uma emagrecida, gente. E o blush, eu estava em dúvida. Era bem parecido os dois, mas eram diferentes, sabe? Coisa de mulher, né, gente? Aí eu escolhi esse daí, da Max Love. É bem baratinho e é ótimo a qualidade dele, gente. O batom, eu também fiquei em dúvida entre o Fru Fru e o Bailarina. Mas eu escolhi o Bailarina. E aí eu fiz o contorno primeiro. E depois passei por dentro da boca. E limpo depois com cotonete antes de secar, tá, gente? E finalizo com um corretivo em volta dos lábios. Passo mais um pouquinho de blush, já que a festa é o dia inteiro também, né? Eu gosto de deixar mais forte até chegar, já saiu tudo. E passo um pouquinho de base por cima pra não ficar tão chinelada na cara. Agora vamos para o look. Eu fico vendo que eu vou usar, gente. E logo eu decido, assim, sabe? Eu vou escolher o look pensando, tipo, eu quero blusa, quero vestido, o que eu quero. E essa é a maquiagem. E o cabelo, gente, bem lisinho, assim. É porque eu tenho bastante cabelo mesmo, por isso que ele fica com volume, sabe? Eu tenho muito cabelo, gente. E a maquiagem eu passei o batom forte e fica assim. Não tô gostando muito da minha franja, mas tudo bem. E a pulseira eu ainda vou colocar no carro, porque eu tô sozinha em casa. Então eu vou pedir pro meu irmão ou pra alguém colocar. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu gosto de me arrumar, assim, bem simples, bem básica. E às vezes me periquitar um pouco mais. Mas como é uma festa de criança de dia, eu pensei em um look, assim, bem básico e fofo ao mesmo tempo. Eu acho fofo esse daqui, não sei vocês, mas eu gosto bastante. E é isso. O cabelo ficou assim, a roupa ficou assim. Um enorme beijo e até o próximo. Tchau!